Senta aqui um pouquinho. Fernando, vem. Senta aqui. Relaxa. Quer que eu te traga alguma coisa? Eu compro alguma coisa pra você. Eu vou no mercado rapidinho. Água? Quer que eu compre? Não, não, não. Eu tô bem, eu tô bem. Tem certeza? Sabe por que eu vim aqui? Não, 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 não. Na verdade, me surpreendeu muito você chegar assim, de repente. Mas graças a Deus você chegou. É a minha carta? Pois é. A luz encontrou. Ela leu o Fernando e me deu. Você leu? Eu li. É, eu li. E também... Eu quero te devolver isso. Se você ainda quiser. Você me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu te amo do fundo do meu coração. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu te quero. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL